Foi o tempo em que as coisas lá eram muito diferentes daqui, cara. E só uma coisa interessante para o pessoal saber, né? Ficaria um pouco mais caro. Churrasquinho em família, né, mãe? Tem a coisa mais gostosa disso. Tem vida melhor, mãe, não sei se vale a pena, né? Oi, gente. Oi, Tegu. Volta aqui. O que você está imitando, mamãe? Cara, ele imitou. Oi, gente. Para quem não conhece, eu sou a Dora Rodrigues, atleta, pró e FBB. E hoje eu começo mais um vlog para vocês. Vai, filho. Fala quem é, mamãe. Oi, gente. Para quem não me conhece. Eu sou a Dora Rodrigues. Vai. Eu sou o Logan. Não vai falar? Não vai falar? Você é o Logan? Nossa, você está linda, filho. com essa roupinha, hein? O que nós vamos fazer agora? Onde nós vamos? Onde nós vamos? Onde nós vamos? Bom, gente. Hoje é domingo. Pé de cachimbo, cachimbo, pé de barro. Bate no jantar. Tiki, 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 tiki. Vamos no supermercado. Comprar umas coisinhas para fazer um churrasquinho aqui. E depois nós vamos... Gente, estou morrendo de vontade de tomar açaí, cara. Lá nas suas unhas tem açaí, mas não é como aqui. Não é igual, né? Com leite condensado, com essas coisas todas. É... Lá tem no supermercado que você compra congelado e é isso. Mas eu estou morrendo de vontade de tomar. Vou tomar. Eu estava um pouquinho doente. Até no vídeo anterior eu estava fanhosa pra caramba. Mas eu estou melhor. Graças a Deus as crianças estão bem. Só o narizinho dela continua escorrendo. E é isso, minha gente. Estamos aqui curtindo muito. Comendo muito. Meu senhor, cara. É difícil ficar na cada sogra, viu? Mas é isso. Acompanha nosso dia que será inscrita. Aí, amor. Nós estamos turistando agora. Agora, né? Agora estamos fazendo uma coisa. Turistando no supermercado. No supermercado do Brasil. Aí eu estou vendo vantagem. Sair, fazer um churrasquinho aí. Parece nossa vida normal. Verdade. É? É. Então tá. Bora conhecer o supermercado do Brasil. Gente, que supermercado lindo, Alana. Gostei. Olha. É tipo um Walmart mesmo dos Estados Unidos. Caraca, é muito lindo. Até barbeiro. É. Aqui, ó. Tem várias lojinhas. Açaí. Comidas naturais. Opa, essa neném aqui, gente, ela tá morrendo de sono. Você vai nanar, princesa. Olha lá. Já foi ver o dinossaur. Seu irmão já foi ver o dinossaur. Eles estão fazendo papapá. Ah, é? O que você achou do mercado? Tem muito, né? Parece o Walmart lá, né? Porque tem bastante coisa, bastante lojinha. Eu achei bem legal. Foi o tempo, né? Em que as coisas lá eram, assim, muito diferentes daqui, cara. E só uma coisa interessante o pessoal saber, né? Tipo, você pega o mercado e começa... Cara, tá bonito, tá limpo pra caramba. Tem variedade. É óbvio que, assim, lá tem mais coisa. Mas o mercado aqui parece que já virou um lugar onde você pode fazer muitas coisas, né? É. Mas aqui também pode ter bastante coisa. Agora a gente vai ver agora o preço, né? É. Isso que eu quero ver. Vale converter? Ah, eu acho legal você comparar pro pessoal. Toma ideia, né? Quem te segue aí pra ter uma ideia de quanto... Porque às vezes tem muita coisa aqui que é mais barata que lá também, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Primeiro? É que você não pode fazer a conta da conversão. Você tem que pensar no quanto cada item consome do seu salário. Essa é a conta certa de você fazer. E aqui, que nem pizza, gente. Eu achei muito barato. A gente comprou... Acho que foram quatro... Foi quatro pizzas, né, maior? Que a gente pagou R$200. É muito barato, né? Eu acho que foi. Porque se a gente for converter, a gente paga... Porque a gente pagou em quatro pizzas, a gente paga em uma pizza lá com... Uma não, vai, duas. Com chip, tem... Chip é... É... Gorjeta e tudo mais. Então, a gente achou bem barato a comida. Comida, restaurante, as coisas... A gente acha bem barato. E aqui. O que que tá acontecendo aqui? Você quer bol? Ah, não. Qual que você quer? De ação. Qual que você quer? Esse. Esse? Mas o que que tem aqui? Chocolate. Você quer esse? Sim. Você não quer bol? Quer um bol? Posso pegar um pra você? Se você não quiser, mamãe, põe. Toma. Pera aí, a mamãe abre pra você. Depois é... Te ajuda. Pera aí, deixa aqui. Filho, não pode rasgar tudo, porque senão a gente tem que pagar depois, tá? Aqui eu nem sei se pode abrir, pode comer. Porque lá pode, aqui... Pode, criança pode comer. É? Pode comer. Pode comer, então. Eu posso comer. Então, mas qual que você vai querer? Esse, um... Não, um só. Um só. Gente, eu tenho que levar. Eu amo paçoca. Você gosta de paçoca? Mais uma coisa que eu amo aqui no Brasil é essa bolacha, gente. Bolacha Passatempo. Aproveitar, né, Fran? Aproveitar, né, que tá acabando. Aproveitar que tá acabando. É isso. Preciso fazer dieta. Preciso fazer dieta. Bom, essa bolacha 3,29 é muito barato, né, gente. Ó, a mamãe vai levar essa bolacha que é muito gostosa. Posso pegar um desse aqui pra mamãe? A mamãe pode pegar um? Sim. Obrigada. Esse é o neném. É, é da titia? Não é da mamãe? Tá bom, então. Titia, escolhe uma bolacha pra você, alguma coisa. É a mamãe. Esse é a mamãe. 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 E o outro da titia. Bolacha da mamãe comer, né? Sim. E o outro, de quem que é? O neném da mamãe. E da titia? A titia não tem? Não. Fala pra ela pegar. Fala, escolhe uma bolacha. Escolhe o titia. Eu não escolhi a titia. Vou escolher a mamãe. Ah, desculpa. Enquanto isso, minha pequena tá aqui. Mamãe. Tem que ter um braço gigante, né, Fran? Pra ficar chingada ali. Ontem, o Logan comeu uma pizza doce, lá da Habituê, e tinha suspiro, e ele amou. Vamos colocar. Cuidado, vai cair a balinha dele. É, então eu vou levar também. Chá, Fletcher. Cuidado. Ele vai ficar cheio de cobra. Pera aí, Lívia. Lívia, me lembra você, quando você se preparava pra competir e comprava pra mascar, porque você não comia açúcar, né? Pra caramba. Gente, olha isso. Esse aqui eu achei muito caro. Vamos pegar a paçoquinha diet, tá bom? Tá bom, pra mamãe. Eu comprei paçoquinha normal e paçoquinha diet, porque amanhã a mamãe tá de dieta. Tá de dieta? Tá bom? É. Só que... Por que que é isso aí? O que que você vai fazer com isso? Vai limpa. Não, não vou levar isso não. Vou levar isso aqui, ó. Com a maninha. De 6 a 10 quilos. Hoje ele tá pedindo tudo. Ele nunca pede muita coisa, mas hoje ele tá pedindo tanta coisa. Já comeu... Como que é o nome daquele? Huffles? Já comeu... Pior que eu fico com vontade de comer também, daí eu tava pegando pra ele. E agora ele quer essa balinha que eu amo. Então fala, último. Esse é o último. 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 Fala, último. O miju. Ai, filho. Último. O miju. O miju. Tá bom, vai. Bom, o preço das coisas ali, tipo, que eu peguei, balinha, filha, as coisas que eu pego, né? Balinha Fini. Doce de leite? Cara, eu peguei um doce de leite de chup, 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 cara. Não tem lá. Eu precisei comprar. Depois eu mostro pra vocês. Tipo, balinha Fini, quatro e poucos reais. Lá a gente paga... Nossa, que coisa feia. Nossa. Quem fez isso, gente? Não tem vídeo, não. Mano, que absurdo, né, cara? Ô, tá louco. Não dá mais, velho. Ó, você nunca mais vai vir com a gente, viu? A balinha Fini. Lá tá um dólar. Aqui custa quatro. Então, peraí, um dólar? Uma bala Fini? É, custa a mesma coisa, quatro e pouco. Amor, o que você achou do churrasco? As carnes. Olha... Muito mais caro que lá, não? Ficaria um pouco mais caro. Aqui ficou um pouco mais caro, porque lá, normalmente, eu compro umas três, quatro peças de picanha pra fazer um churrasco de uns 100, 120 dólares. Eu comprei uma peça de picanha e outras duas carnes, tipo alcatra e chouriço, que são carnes boas. Já deu um valor bem próximo. Então, lá ficaria um pouquinho mais barato. Lá ficaria um pouquinho mais barato. Se a gente for converter isso aí, né? É. Aqui a gente tá convertendo, gente. Você sabe que pra quem ganha mil dólares lá... Exatamente. Se você for pensar com uma pessoa que ganha mil e quinhentos reais aqui, ela iria ganhar mil e quinhentos dólares lá, ela ia gastar 100 dinheiros pra fazer um churrasco, porque ela gastou mil. Sim. É isso que é foda. É. Agora a gente veio numa loja aqui, eu e o Tyler somente, as crianças ficaram lá, pra comprar um desse... desse... Tapetinho. Um tapetinho aqui pra Caterine ficar lá tranquilinha, pra gente colocar lá no chão. Ela já tá engatinhando, gente. Só que eu preciso deixar pra ela estimular. Gente, eu achei aqui um Monster Jam, cara. Só que 69 dólares. 69 dólares? 69 reais. 69 reais e a gente paga 3,99 dólares. Isso é bem caro. Ih, comprei um escarinho. Olha isso, isso que é diferente. Caraca, vou até tirar uma foto do Rubens Verde. Mano, o filme é a reação dele. Que foda lá, 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 lá. O que que você ganhou? Olha a reação dele de ganhar um aviãozinho. Gostou? Airplane? Sim. Gostou? Sim. Ok. Vamos abrir? O primo abre pra você. Nossa. Olha lá, mano. Olha lá. Olha que dito. Churrasquinho, gente. Olha pro forte ele, né, amor? Você que fez? Ele toma o Whey. É? Foi você que fez? O Whey lá da madrugão ele tá tomando. Aquele de 76 reais de promoção, sabe? Pô, bom, hein? Só usar o cupom COACH aí, ó. Que é o dia 31 desse mês aí. Que você vai comprar o Whey de 180 por 76. Corre lá. Cara. E é bom, hein? Claro que eu comprei pra minha pediguinha também. O Tyler, como sempre, não quis, né, Fran? Pedir pra ele. Falei pra ele comprar alguma coisa. Comprei um. Oi, carinha. Tá. E o que tem que falar pra mamãe? Eu vou, mamãe. É, welcome. Fala pra mamãe. Eu vou, mamãe. Welcome. Filho, você gostou? Você gostou? Você gostou muito? Já. E a carinha dele, que bonitinho. Pode ir pra você. É pra mim? Opa, delícia. Tá bom. Quer que eu abro já? Por favor. Muito obrigado, ajudante. Ô, ajudante, você pode segurar a câmera aqui pra madrinha, por favor? Claro. Gente, eu sou madrinha desse menino aqui, sabia? A gente controlou isso aqui. Ele tá aqui. Filho, puxa o poder um pouquinho pra ele. Acho que ele tá querendo sentar. Peraí, o que você quer fazer, filho? Ele quer sentar. Ele quer sentar. Isso aqui. Pra neném sentar aqui. Acho que os dois não são do mesmo tamanho. Será? Vou ver, por favor. Não. É? Aí, ó, pra... Ah, que bonitinho, né? Apesar que ele não é muito fofinho. É, não é porque... Não, mas dá, dá assim, ó. Pode pôr uma coxa. Não, mas dá assim. Pode pôr uma coxa. É isso mesmo. É isso mesmo. churrasquinho em família né mano tem coisa mais gostosa que tem vida melhor a cara da caterina é louca né filho o que que você achou dessa titia aí ela é loucura você gosta né você gosta né eu ia mostrar pra vocês aí que a gente teve uma noite vale night né ou alana vocês ficaram aí com as crias você conseguiu gravar consegui um pedacinho bom então dá uma olhadinha aí no nosso vale night que foi incrível hoje hoje só queria trocar de roupa cada hora parece alguém impressionante hoje hoje é hoje é hoje é hoje não sei eu esperava pagodão mas o que nós vamos fazer vamos numa pregação hoje a gente tem um vale night e a gente vai ver Dave Leonardo essa menina que vai ajudar a gente vai ficar com as crianças ela e a Fran a Fran já tá lá com a Caterina dando banho e depois a gente vai sair pra jantar se der tempo né não sei como que vai ser se vai demorar vai dar tempo você vai cuidar deles tá ferrada então é isso minha gente eu vou nessa e acompanha que nossa noite será incrível filho você vai ficar aí com a titia quietinho bonitinho vai olha aqui na câmera olha aqui na câmera olha aqui olha aqui olha aqui ei ei filho eu tô filmando você você vai ficar bonitinho aqui vai igual você gostava do meu nome bye kelly não não vira tanto assim faz assim de lado porque senão não cabe no youtube bye kelly ô nath põe o instagram da kelly da minha consultora de imagens oi gente a lana vai ficar com essa câmera ela está responsável por gravar tudo que vai acontecer aqui a noite enquanto a gente estiver fora fechou Fran demorou então tá ó pequenininha já tomou banho viu Donor vai gravar tudo aqui ó vai gravar até eu dormindo olha a senhora tá bom só não pode peidar maior peido fechou fechou Alana combinado então tá que viagem é essa amor é show de quem aqui roupa nova gente olha o tanto de carro a gente tem que parar lá lá no onde o Judas perdeu a bota mano tem muita gente nesse lugar a gente tava falando ali que tá muito estranho porque a gente não tem não tá com um filho né amor não tem um ai papai não sei quem corre pra lá outro pra cá a gente tá fazendo algo errado é o meu combustível pra continuar Jesus é a cara que essa seja uma noite que fique marcada na nossa vida para sempre que essa seja uma noite que fique marcada na nossa vida para sempre 384 153 152 151 doit 203 2 B Ê Jesus Cristo, Jesus Cristo. Faz valer de festa a São José do escândalo. Aleluia! Aleluia! Tem alguém feliz aqui, essa verde? Aleluia! Olha o neném, olha o neném Tchau, tchau Fala, eu tô assistindo um filminho aqui com a titia Eu tô assistindo um filminho Eu tô assistindo um filminho Estamos aqui, eu tô da feia descabelada Mas estamos aqui assistindo um filmão Chama A Fera do Mar e ele está super encretido Né neném, tá gostando? Ele já tá com o pano cheio Porque ele comeu uma Fala, pitiça Não Ele comeu pizza e tomou suquinho E agora a gente tá assistindo um filminho Pra depois ele enganar Não é verdade? Não é verdade? Dá tchau pra galera Fala tchau galera Fala tal Oi, que coisa amagotosa, gente Vocês viram aí, né? Que a gente acabou só indo no show do Dave Leonardo Depois a gente ia fazer mais alguma coisa E aí almoço, jantar fora Mas acabou que... Mano, a gente não consegue, cara Porque eu fico pensando no... O Logan não quis dormir Aí eu fiquei pensando A Alana falou que ele tava acordado ainda Aí eu falei, ah não, vou voltar pra casa Aí a gente voltou e acabou pedindo um hambúrguer aqui E ficamos por aqui mesmo Mas ainda vai ter outra noite, hein Alana? Vai ter outra noite, hein? Ok? Você me dá essa força? Vamos tomar banho? Então é isso, minha gente Quem gostou desse vídeo já sabe Deixa aquele likezão Comenta e tem que se inscrever no próximo vídeo Comenta bastante, gente Porque quanto mais comentário tiver Meu vídeo engaja mais E eu preciso muito que vocês assistem Sei que vocês gostaram, né? Da Mary aqui no canal Infelizmente ela não está mais Mas eu quero que vocês continuem assistindo aqui A nossa viagem aqui no Brasil, tá bom? E é isso Fui Beijo Tchau